Boa tarde a todos. Meu nome é Dionisa Jerônimo, sou do Polo Gama. Meu professor orientador é Diego Henrique Ramos. O tema do meu TCC é envelhecência e senescência. O que vem a ser a envelhecência? Compreende há uma geração entre a idade adulta e a velhice. A envelhecência é envelhecer mais ciência, ou seja, a ciência que estuda o envelhecer. Digamos que a envelhecência é a preparação para nos tornarmos velhos. A velhice não deve ser encarada como sinônimo de doenças e morte, mas como um desfecho natural inevitável, ou seja, o ciclo onde nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Falar da envelhecência é muito importante, pois é possível que com a prevenção e o tratamento adequado de agravos das doenças permitam ao indivíduo senil um envelhecimento bem sucedido, com qualidade de vida, com conforto e dignidade. A envelhecência vem acompanhada de grandes transformações e várias modificações, por isso somos chamados de envelhecentes. É uma idade de contradições onde gera o respeito por normas, porém alguns transgridem essas regras. É uma fase onde as pessoas podem contribuir sobre vários assuntos, mas sabem que ainda tem muito para aprender. Muitos não aceitam psicologicamente essa etapa da vida, pois acham que a velhice é a proximidade da morte, daí passam a ficar isolados, adquirindo até mesmo um quadro depressivo. Para estes que pensam assim, venho lhes informar que ainda temos bastante energia para viver novas aventuras, por exemplo, voltar a estudar, fazer belas viagens, fazer cursos, interagir com os netos, e etc. Para envelhecer com significância, devemos desenvolver algumas atividades físicas, alimentarmos corretamente, termos lazer, ler bons livros e assistir filmes interessantes. Falando em filme, eu sugiro que todos assistam a um documentário sobre a envelhecência que mostra a nova cara da velhice. Este filme, é dirigido por Gabriel Martinez, relata as histórias de seis pessoas que vivem a velhice de maneira plena e bom humor. Já as senescências são as alterações fisiológicas, ou seja, naturais que ocorrem ao curso do envelhecimento, mas que não configuram doenças. Nesta fase, começa o aparecimento de rugas, o embranquecimento dos cabelos, a flexibilidade dos músculos, a redução da estatura, a redução da proporção de água corporal, uma leve perda auditiva, presbiacusia, a diminuição da visão, presbiopia, uma leve alteração da memória, que também é chamada de demência senil, entre outras mudanças que não caracterizam doenças. Grata pela atenção de todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.